Olha só, imagens de pessoas reunidas, rezando em torno de hospitais na região oeste. E isso tem se multiplicado em redes sociais nos últimos dias, viu? Grupos de orações, familiares e amigos pedem pela recuperação dos internados. Olha só. Essas imagens definem a palavra compaixão. Este grupo religioso se reúne toda semana para orar pelas pessoas internadas com coronavírus no Hospital Regional do Oeste. Todos com o mesmo propósito, ajudar o próximo sem olhar a quem. Em meio a tudo isso que está acontecendo, muitas famílias perdendo entes queridos, muitas pessoas vindo ao óbito. Isso é inevitável não doer em nós, porque nós somos humanos e nós amamos uns aos outros. E a gente não podia, então, ficar de braços cruzados. Ana Maria se uniu ao grupo para orar pelo pai, que estava internado com o coronavírus. Eu clamava que Deus entrasse com providência, que Deus fosse lá pela tua bondade e misericórdia. Entrasse, sabe? Que ele sentisse o meu clamor, sabe? Que ele fosse lá naquele quarto onde meu pai estava e que ele sentisse o meu amor, sabe? De lá de fora. E pela bondade de Deus, pela misericórdia dele, os dias foram passando, ele foi melhorando, ele foi tendo melhoras e a graça a Deus ele está em casa desde sábado. Este outro vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra pessoas de joelhos e com as mãos estendidas ou encostadas na estrutura de um hospital particular da cidade. Familiares pedem pela recuperação de pacientes internados com coronavírus. Samanta é uma das organizadoras do grupo religioso e conta que a experiência é incrível por poder orar pelas pessoas, mas que ao mesmo tempo é desesperadora por ver a real realidade da situação nos hospitais da cidade. A gente ficou em torno de 20 a 30 minutos lá e nisso chegou em torno de umas 5 ambulâncias, 5 ou 6 ambulâncias, então cada pouco chegava a ambulância, era uma correria e eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente foi, se não a primeira, nós estávamos lá orando e uma mulher saiu para fora chorando desesperada. E aquilo me comoveu muito e eu lembro que tudo que eu queria talvez fazer naquele momento era abraçar. Neste sábado o grupo estará novamente do lado de fora do hospital, orando, doando um pouco de tempo e do carinho, desejando o melhor para quem está lá dentro. Esse grupo então de orações aí que estão se reunindo, né, para orar pelas famílias, pelos familiares que estão internados e eu duvido, Fernando, que quem está assistindo a gente, ninguém, né, quem é que não recebeu uma mensagem de um familiar, de um colega, de um amigo pedindo orações? Verdade. Para pelo menos uma pessoa, nesse um ano de pandemia, eu tenho certeza que você deve ter recebido orações, inclusive a gente vai lançar daqui a pouco para vocês aí uma rede de apoio, né, Fernando, para pedir orações mesmo para essas pessoas, então continue ligado aqui no SCC Meio Dia, em breve a gente fala mais sobre essa campanha aí. Quem não passou, não sabe o que é, eu não sei o que é, eu já ouvi relatos de pessoas, de amigos, familiares, pessoas que acabaram perdendo a vida e a família relatou, a gente está mostrando aqui, mas a gente não passou, eu mesmo até agora não fui diagnosticado nem mesmo com a doença. A gente não sabe como é, Maristé, não dá para julgar, não dá para rir, não dá para zombar das pessoas por conta de uma dor que a gente não sabe nem como é que é. Pois é, Fernando, mas o que dá para fazer, mesmo a gente não tendo, né, eu e você, nós não tivemos ainda coronavírus e nem queremos ter, né, continuamos aí. Tomara que não. Não que a gente saiba, né, Maria? Exatamente, não que a gente saiba, né, Fernando. Mas dá para orar, né, dá para apoiar essas famílias, dá para ser solidário, a gente mostra sempre as campanhas, o próprio Hospital São Paulo, lá de Xancherê, que sempre está pedindo doações, né, para os profissionais, para a compra de materiais. Então, de uma forma ou de outra, dá para ajudar, né, com a empatia. Por mais que a gente não tenha sentido na pele isso, de perder o familiar ou de ter sentido a doença mesmo, dá para apoiar as pessoas, né. Então, nossas energias positivas, nossas orações, da forma em que você conversa com Deus, isso não importa no que você acredita, na sua religião, mas mande energias positivas, o Brasil está precisando.